Ok, então aqui neste vídeo eu vou mostrar para você também os meus ganhos através da plataforma Paypal que é uma plataforma utilizada no mundo todo para receber pagamentos e também para realizar pagamentos a maioria das pessoas utilizam para realizar pagamentos internacionais, porém você pode usar também para receber então eu estou aqui direto no Paypal, como você pode visualizar aqui, já está aqui o meu e-mail e minha senha eu vou clicar aqui onde diz login, vou logar aqui na minha conta e mostrar para você aqui um pouco dos meus ganhos nos últimos dias através do Paypal, está carregando aqui a página, então aqui você já visualiza o meu nome é o Rodrigo Vitorino, saldo no Paypal no momento é este saldo aqui, você pode ver que eu estou conectado e vou também realizar um saque aqui para você ver como que funciona este saque então você vai logar na sua conta, aqui tem o seu saldo, você vem aqui onde diz retirada, transferir para a conta bancária então você clica aqui, transferir para a conta bancária, aqui eu já tenho aqui a minha conta cadastrada e eu vou digitar aqui em cima o valor que eu quero sacar, que no caso é este valor que está aparecendo aqui então eu vou digitar aqui este valor, ok? Confirma, aqui já está a minha conta eu clico no botão aqui onde diz continuar e este valor em 3 dias úteis já vai estar na minha conta aqui eu confiro os dados, aqui aparece a minha conta, o meu CPF, como você pode visualizar aqui o meu nome e depois de confirmar eu clico aqui no botão onde diz enviar clicando aqui, agora é só eu aguardar 3 dias úteis, conforme você visualiza aqui de 1 a 3 dias úteis este valor já está disponível na minha conta bancária e eu posso utilizar tranquilamente Música 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 Música